Vocês não vão acreditar no que acabou de chegar pra mim. Vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Olha isso, minha gente. Para tudo, Azir. Vocês não vão acreditar no que acabou de chegar aqui pra mim. Olha o tamanho dessa caixa, minha gente. O negócio é pesado. É o primeiro recebido do canal, graças a vocês. Gente, a gente tá com 12 mil inscritos no canal. Faço um monte de vídeo aqui pro canal. Faço tour em loja. Mostro tudo aqui por Orlando. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, por sinal. Gente, graças a vocês. Olha só, o conteúdo que tem aqui dentro dessa caixa é misteriosa, gente. É um conteúdo que tem a ver com o que eu mostro pra vocês dentro das lojas. Eu acho que vocês vão gostar. Vocês estão curiosos? Gente, eu tô curiosa porque eu não abri ainda. Então eu vou fazer, eu vou abrir essa caixa junto com vocês. Olha só, gente. Quem me mandou essa caixa foi a Ted Blake, New York. Que a gente é chique, gente. Então já deixa o seu like nesse vídeo. E bora lá pro quarto que eu vou fazer o unboxing dessa caixa maravilhosa. A gente vai com vocês. Gente, olha o tamanho dessa caixa. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ted Blake, New York. Minha gente, a gente é muito chique. Olha isso. Gente, isso aqui é tudo feito à mão, feito na Itália. Eu acho que hoje eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Gente, são bolsas. Aqui é uma bolsa. Na verdade, ó, são duas. Gente, o negócio aqui vem chique. São bolsas de luxo. Vocês não estão entendendo. Eu fiquei muito feliz quando eles entraram em contato comigo. O negócio é chique, gente. Quando eles me mandaram, eu entrei no site deles. Eu falei, gente, o que que é isso? Eu vou colocar o site aqui pra vocês darem uma olhada. Vocês vão ficar doidos nas possibilidades que tem de bolsa. São infinitos modelos diferentes. Vocês vão amar. Vamos abrir junto. Quem que eu vou abrir primeiro? Ah, eu vou do seu laço. Abre um biquininho primeiro. Vou abrir um biquininho. Esse daqui é como se fosse um acessório, né? Vamos lá. Gente, olha só. Um negócio aqui. Um negócio aqui vem... Calma aí. Vem bem embalado. Ó, gente, vem... Olha só. Vem dentro uma outra bagzinha. Vocês estão vendo isso, gente? Olha isso. Gente, isso aqui é chique demais. Olha isso, gente. New York. Vem uma sacolinha de tecido, de paninho. Gente, olha isso. Essa carteira linda. Gente, crocodilo, Brasil. A gente tá toda trabalhada no crocodilo. No final de contas, estamos na Flórida, né? Estamos na Flórida. Virei pra cá pra pegar a luz do sol ali. Pra vocês verem uma iluminação melhor. Gente, ó. Isso aqui é uma carteirinha com tecido de crocodilo. Eu não entendo muito dessas coisas não, gente. Mas o negócio é couro mesmo. A empresa é top. Olha só, feito na Itália. Olha só, minha gente. Olha isso, Brasil. Ô, Brasil, o negócio aqui é italiano. Que acho que eles viram lá que no meu nome tem um Gualand. Aí Gualand é Itália, Itália. Larissa, Miranda. Vamos embora. Ó, o negócio aqui é escrito em italiano. Vou mostrar pra vocês. O negócio é lindo, meu, gente. Olha só. O interior. Linda. A carteira é linda. Olha aqui, ó. Made in Italy. Gente, fala se não é chique o negócio. É chique, Brasil. Ó, de crocodilo. Se vocês olharem o site, vocês vão ver que tem essa carteira aqui de várias cores diferentes. Assim, é uma mais linda que a outra. Tem também sem ser em tecido de crocodilo. Esse aqui é um negócio caro. Um negócio chique, gente. Vocês vão gostar. Depois eu vou deixar o site aqui pra vocês darem uma olhadinha lá. Não sei se vocês vão querer essa aqui. Eu escolhi a nudezinha. Mas eu achei top. Agora vamos abrir essa bolsa. Incrivelmente linda. Bom, vamos ver. Vamos ver. É bonitamente. Porque assim, no site ainda é bonito, né? Vamos ver aqui pessoalmente. O negócio assim... É mais chique do que eu tava imaginando. Olha só, gente. Pera aí que eu vou ter que fazer um unboxing bonitinho, né? Não é igual abrindo presente que a gente tá rasgando tudo não. Olha só. Já até abri aqui, ó. Pera aí. Gente, fala sério. Só de você receber uma bolsa numa caixa bonita dessa, a gente já se sente importante, né? Fala sério. Fala sério, Ted Blake. Ó. Rasta pra você. Ó, gente. Olha isso. Olha isso, minha gente. Olha isso, Ted Blake. Gente, o negócio aqui é chique. Para tudo, Brasil. Para tudo. Vamos abrir esse negócio aqui sem su... Gente, você... Vocês já estão vendo... Vocês já estão vendo... Gente, vocês já viram a cor, né? Porque a gente é dessas. Gente, olha isso. Olha isso. Brasil, isso aqui é... O negócio é chique, gente. Vocês estão gostando? Vocês gostaram? Gente, olha os detalhes dessa bolsa. Você é rica. Gente, olha só. Eu preciso confessar. Eu não estava esperando um negócio de alta qualidade desse jeito, não. Olha isso. Gente, essa bolsa aqui, ela é pesada. É uma bolsa chique. Uma bolsa laranja. Acho que é a bolsa mais bonita que você já teve. A bolsa mais bonita, né? Vem. Gente, essa bolsa aqui é uma bolsa cara. Mas eles deram cupom Larissa Miranda. Vou deixar o cupom aqui embaixo. Porque aí vocês entram lá, se vocês quiserem. Vai ter um cuponzinho. E aí vocês escolhem a cor que vocês quiserem. Não precisa ser laranja, não. Mas eu vi o laranja. Eu achei, gente. Que fez sentido. Por quê? Laranja tem tudo a ver com o nosso canal, né? Nesse momento. Quem é do canal, quem acompanha o canal, entende. Vai entender um pouquinho melhor o porquê do laranja. Tem um vídeo aqui no canal que eu estava levando vocês na Rosa. em várias lojas assim. E aí eu falei, gente, eu estou sem bolsa. Porque eu vim do Brasil pra cá. Eu sou recém-checada aqui nos Estados Unidos. Eu vim pra cá com zero bolsa. Tipo, a bolsa que eu vim aqui, assim, super simples. Essa semana a gente comprou, assim, três bolsas neutras. De cores mais neutras. Pra eu poder usar no dia a dia. Aí agora eu falei, quer saber? Ted Blake entrou em contato. Eu vou pegar uma bolsa nude. Nandanina. Bora de laranja, gente. Deixa eu mostrar. Chega mais pertinho. Que Nicolas hoje está de cameraman. Olha só, gente. Ted Blake. Que o negócio é chique. A bolsa, o material é incrível. Eu não sei nem como é que abre essa bolsa. Olha, é assim, ó. Tinham vários modelos diferentes, tá? Eu vou deixar o nome daqui que eu escolhi. Que eu acho que é Gigi, se eu não me engano. É um nome meio chique, assim. Um negócio, assim, de órdia. Alguma coisa assim. Eu vou colocar. Aí tinham vários que abrem de formas diferentes. Essa daqui, ela é assim. Acho que você sobe. Tá vendo? E faz assim. Uau. Nunca vi uma bolsa que abrisse assim. Ela é como se fosse uma maletinha, né? Aí aqui dentro tem a cordinha dela. Que você pode usar também, tipo, ela de ladinho, ó. Tem a cordinha dela, super chique. Depois eu posso mostrar pra vocês como que é. Gente, a bolsa aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra dentro. Que eu acho que você até pode usar assim também depois, ó. Tá vendo, ó. O interior dela também é coral, mas é um material diferente, que é como se fosse uma... Eu não sei se é uma camurça. Eu não sei o material que é aqui dentro. Aí aqui tem essa coisinha aqui pra deixar mais cheinho, né? Esse enchimento aqui que eu posso até tirar. Ó, gente. A bolsa, ela tem... O interior dela é assim. Vocês estão vendo? E aqui tem um outro bolsinho aqui dentro. Não sei se dá pra você ver, ó. Dá pra você ver? Gente, vocês não estavam esperando que eu fosse escolher uma bolsa laranja, né? Mas eu falei, Ted Blake entrou em contato. Falei, o quê? Entrou em contato com o canal? Então a gente vai escolher uma bolsa que faça sentido para o canal, entendeu? Gente, olha essa bolsa. Essa bolsa é chique. Eu gostei muito. Preciso confessar pra vocês, assim. Eu não sei se eu tô fazendo, mostrando tudo certinho, gente. Eu tô abrindo do meu jeito. Olha só, gente. A bolsa é chique. Ela é estruturadinha. Vocês estão vendo? Ó. Você pode botar ela aqui na mão, assim. E carregando assim, ó. Vem comigo. Isso aqui combina. Laranja, dá pra fazer um monte de combinação. Combina com verde, combina com roxo, combina com preto, combina com branco, combina com tudo. Não vem com essa, não. Olha só, gente. E lá, só essa bolsa aqui, vocês vão ficar doidas. Porque, assim, tinham várias cores diferentes. Tinha um azulão, tinha um azul clarinho, que era o blue, o light blue. Gente, era uma cor mais linda que a outra. Eu escolhi laranja por nossa causa, entendeu? Acho que vocês vão gostar. Se vocês gostaram da bolsa, deixa o like nesse vídeo se vocês gostaram. Se vocês quiserem conferir lá o site, vocês vão ver que as bolsas são chiques, gente. O negócio lá é alto padrão. Mas vocês vão gostar. E tem desconto aqui. Eu vou deixar na descrição. Se eu encontrar um link de desconto bonitinho, eu vou colocar tudo direitinho na descrição pra vocês irem lá e escolher a de vocês. Tem vários modelos, vocês não precisam se limitar. Essa daqui, essa daqui foi a minha escolha porque eu achei chique. Achei bonito. O que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixe seu like nesse vídeo. E eu queria ressaltar com vocês também o acessório. Lá tem vários, tem de várias cores também. Tem porta-moedinha. Vários modelinhos com várias cores diferentes. Eu acho que vocês vão gostar. Se vocês quiserem entrar lá no site pra conferir. E eu queria compartilhar com vocês, gente, que a Teddy Blake ganhou um pedacinho do meu coração. Porque eles foram a primeira empresa que entraram em contato comigo. Esse foi o primeiro recebido aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. De compartilhar esse momento junto comigo. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a vocês. Porque com certeza, por causa de vocês, a Teddy Blake entrou em contato comigo. Então eu queria agradecer a todo mundo pelo carinho. Por todos os comentários que vocês deixam nos meus vídeos. Por todo o engajamento. Por todo o carinho. Até pelo direct do Instagram. Se vocês gostaram, deixe seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Continue me acompanhando aqui nas playlists de Orlando. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.